é bom dia pessoal agora 26 de maio de 2021 11 da manhã aqui na Espanha deve ser umas seis da manhã e no Brasil pessoal e a Bitcoin como eu havia vaticinado no vídeo de ontem o papel tava confirmando alto em todos os indicadores e não deu outra aqui ó a a integralidade do canal de keltner agora cruzando de baixo para cima a nuvem de shimoku a última linha da mais inferior do canal de keltner nesse momento acabou de cruzar de baixo para cima a linha superior da nuvem de shimoku aqui na projeção de 26 períodos aqui a nuvem ostentando uma nebulosidade esverdeada e agressivamente apontada para cima a linha superior eu deixei aqui meus desenhos de ontem para demonstrar que eu tava aqui o que a minha meu prognóstico tava correto e aqui no squeeze a sequência de ondulações de caráter comprador superando em muitos espasmos vendedores no no histograma do Mac de a linha exponencial curta agressivamente apontada para cima ontem eu reportei que isso aqui era um falso rompimento de cima para baixo que não era nem nem ameaça de retomada do movimento do viés baixista era só uma consolidação em razão do trânsito do papel do ativo por cima do setor vermelho da nuvem de shimoku que assim que ao transpasse de baixo para cima formando um corpo real inteiro de um Kendall acima da nuvem sempre a essa esse peso essa exaustão de compra para para quando o papel inicial o trânsito por cima do do setor verde ele efetivamente catapultar então agora o papel deve congestionar deve ficar testando aqui a a banda superior do canal de Keltner para catapultar e buscar a ver o app anual e mensal em 45 46 mil dólares quando iniciar o trânsito aqui por cima do setor verde então ontem eu quando reportei esse falso cruzamento aqui da exponencial curta de cima para baixo eu disse que era um falso é um falso cruzamento e não deu outra agora já descruzou exponencial curta contra lenta contra a linha de sinal e abriu-se mais uma amplitude de caráter comprador nitidamente agora o preço vai dar uma congestionada vai ficar testando aqui entre entre a linha mediana e a linha superior do canal de Keltner entre 40 e 500 40 e 600 e 40 mil talvez possa dar uma agulhada para 39 até iniciar o trânsito por cima do setor verde da nuvem e efetivamente a Bitcoin aí vai buscar aqui a região dos 45 46 mil dólares que é onde estável app anual e mensal aqui o papel vai encontrar uma resistência relativamente relevante superando o papel vai buscar novos patamares mas vocês percebam que a própria mm200 a média móvel de 200 e os períodos também tá nessa região então a Bitcoin vai sofrer uma 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 brutal resistência aqui na região de 45 46 porque tá ver o app mensal tável app anual e tá mm200 então pessoal sem pestanejar a Bitcoin vai buscar 45 46 mil dólares e vai enfrentar uma nova congestão nessa região então é não tem não tem com que se preocupar a essa retomada do movimento autista já essa pernada impulsiva do nosso ver né porque fez um wv né fez um w eu achei que inicialmente que seria um w e fez um fundo triplo né uma tríplice garfada e agora a pernada impulsiva do ver tá acontecendo de uma forma mais aberta vamos dizer fazer assim né mas tá acontecendo bom então pessoal fica essa análise aqui da btc ou no quatro horas o squeeze tá com uma uma força compradora muito interessante ó as barrinhas alcançaram agora os quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica tá pessoal fica essa análise aqui da manhã da Bitcoin que tá promovendo essa pernada impulsiva rumo a ver o app mensal e anual na região de 46 mil dólares que coincide com a própria mm200 que tá em 45 mil e poucos dólares tá pessoal fica essa análise o trick se reflete essa retomada de comando de controle do papel pelas forças de compra percebam que o indicador está agressivamente apontado para cima e já na banda superior da métrica denotando que os compradores já estão no comando pessoal daqui a pouco eu volto com alguma outra grande oportunidade no mundo cripto que se abriu em razão dessa época a correção da Bitcoin e quem quiser sugerir análise de algum ativo pode colocar nas mensagens abaixo como como eu aconteceu ontem com achar link que foi a sugestão de algum seguidor nosso aqui no canal tá bom grande abraço daqui a pouco eu volto